E isto é o quê? Posso falar? Podem falar, agora que viram as imagens vamos a isto. Agora acho que vimos todos que não viram ali saliva nenhuma a cair nem nada, viram um som. É uma brincadeira que eu realmente faço com os meus amigos, como já disse tive mal, tive muito mal e por isso é que vim para trás e pedi desculpa, percebi logo o erro que eu cometi, que era até pedir desculpa à minha mãe, porque é uma coisa que às vezes faço e irrito-a por causa disso. É na brincadeira. Maldade não tive nenhuma, não tenho qualquer ar de superioridade com a Márcia, tenho exatamente o mesmo olhar que tenho desde a segunda semana. Se tenho mais intimidade com ela para fazer este tipo de brincadeiras foi porque ela me deu essa intimidade. Muitas vezes já, por exemplo, com o estou gordo, acho que é algo, por exemplo, nem um amigo meu lá fora o faz e ela é capaz de chegar à minha beira e dizer que estou gordo é porque temos alguma intimidade. Também lá está, no anexo tínhamos intimidade para tudo, agora já não tenho intimidade para nada, agora já não faço nada, já não sou o campeão, agora já sou uma pessoa que anda aqui, sou uma planta. Por isso, acho que quem mudou foi a Márcia, mas lá está, nessa atitude realmente de ser mal, toda a gente viu ali que não viram saliva nenhuma, acho que eu a caí nem a puxar para cima, vocês não viram nada disso ali, que é um som, que é uma brincadeira que eu faço com os meus amigos, como eu já disse, tive mal. Ali, com todas as imagens, estás a voltar para trás, estás a fazer pela segunda vez a mostrar o que fizeste em primeiro. A tua sorte é que tem aquelas imagens a ser filmado de costas, porque eu espero que o Gui que tenha acesso, que eles tenham acesso, se quiserem, às imagens daquele ângulo, a tua primeira vez que faz e faz e faz aquilo já estás a ser filmado de costas, a tua saliva cai sim, ok? Tu tentas aqui a saliva ao pendro e voltas a coisa depois para cima, a tua sorte naquelas imagens, eu não sou mentirosa, nem sou mentirosa, nem sou mentirosa, ok? Aquilo é que eu vou voltar para trás a explicar-te o que não tem explicação possível. Como já disse, Cris, desculpa, o que eu fiz? Eu não fiz isso. Eu deixei de falar, eu deixei de falar. Está bem, mas eu não fiz isso, não invento. Está bem, mas não invento coisas que eu não fiz. Não invento coisas que eu não fiz, não invento coisas que eu não fiz, porque eu não te admito. Não te admito, que em televisão esteja a dizer o que é que eu fiz. Sabes que eu te digo, tu primeiro estás a passar, é o que se vê ali naquelas imagens, faz a ser filmado de costas, dizendo, olha, a Anastácia estava presente. Não fiz exatamente a mesma coisa quando vim para trás da Anastácia, diz tu? Fiz exatamente a mesma coisa. Pronto, está aí a dizer. Saliva, não vi, fizeste. Obrigado, Anastácia, obrigado. Fizeste o som, pelo menos. O som, exatamente, obrigado Anastácia. Está aqui a inventar, é inventar a fluididade. Eu tenho a minha família lá em casa, ouvi isto que estás a dizer, que eu andei a deixar cair saliva e engolir. Sim, tinhas aqui ao pendurão, sim, não invento, só porque sim, para mim já o som, o som, para mim o som já teria sido, o gesto de fizer já teria sido inaceitável, agora eu não vou inventar, tens aqui se elevar ao pendurão só porque me lembro. Já disse, já pedi desculpa com o gesto, agora não inventes mais. Até que tu naquelas imagens estás a ser filmado por detrás, ok? Não quero, se calhar, passar um paninho escando-me na tua atitude, mas eu estás a ser filmado por trás, eu não invento nada, ok? Tu aí mesmo fizeste porcaria, voltaste a sair novamente, e aí sim fazes só o som e o gesto, mas primeiro tinhas aqui a saliva ao pendurão. Não tinha a pendurão, não. E segundo, vou explicar uma coisa em relação ao anexo, e quando ele está aqui a dizer que eu o chamei de gordo, que agora não dá muito tempo, porque até agora não foi tema. Não dá muito tempo, não, eu disse que foi uma brincadeira. Às vezes naquela noite, viemos a comer massa de madrugada, não sei o que, ele estava meio inchado, assim, ó Vival, estás gordo, estás a ficar gordo. Ele risse, não sei o que, foi brincadeira. Entretanto, nunca na vida, porque para mim, já disse isso 500 vezes, ele é um dos homens mais bonitos da casa, com o corpo mais bonito, mais melhor definido, nunca na vida pensava que isso era uma insegurança do Francisco Vald. Ele vai para o quarto, fala com o amigo, fala com o Francisco Monteiro, explica que há uma insegurança, ele vem comigo ter a sala, eu tenho uma necessidade de falar contigo, com vocês, é uma insegurança que eu tenho, eu nunca falo isto com ninguém, mas realmente, por tudo o meu passado, é uma coisa que me deixei segura. Eu pedi-lhe desculpa, dei-lhe um abraço, ele acertou o meu braço e me pedi desculpas. É assim, isto aqui há situações e há momentos. Estávamos num anexo, não tínhamos acabado de discutir, não estávamos numa pós-gala, em que foi o primeiro confronto que eu tive contigo na vida. Já tivemos algumas trocas de opiniões, sim, mas agora, aquilo que aconteceu na gala foi uma coisa que se calhar te deixou mais incomodado, mas já fiquei incomodada com muita coisa. Agora, aquele timing em que tu fazes aquilo, venhas para a larga e comparar com o anexo. Já sabe que já sabe.